E sabe onde eu tô hoje? Vou começar aqui na Beth Shalom. Antes de eu começar, eu quero mandar um abraço pra duas pessoas. Pro Vinícius, que é o sobrinho da Salete, que faz aniversário hoje. Lindo, maravilhoso. Parabéns, Vinícius. Bacana você. Eu vi o Vinícius praticamente crescer, né, Salete? Quantos anos que eu tô aqui com você? Ah, já faz uns... faz 17 anos. Vinícius, parabéns, felicidade, arrasa, viu, Vinícius? Você merece. E um abraço pra Luzia, que é a avó do Gabriel Delena. Maravilhosa. Tô com uma foto dela, da Mila, da filha, do marido, todo mundo, família inteira. A gente foi num Amigo Secreto, lá na Mila Molo. Adorei o Amigo Secreto. Eu nem fazia parte do grupo, já me inseriram, foi ótimo. Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo E eu vou dar as dicas aqui hoje, junto com a Salete, porque aqui tem muita coisa. Roupas, calçados, acessórios, tem promoção de calçado, 30% de desconto, você pode inserir na compra, dividir. A Salete faz grandes negócios aqui, né, Salete? Exatamente, aqui é o caminho, é a mina do bom negócio. É a mina do bom negócio. Qual o horário que tá aberto aqui? Nós estamos trabalhando de segunda a sexta, das 8h30 até mais tarde, nós estamos estendendo o horário até mais tarde. E o sábado, das 9h até as 18h, esse sábado. E o domingo, neste domingo, das 9h às 12h, estaremos aqui aguardando vocês. Não tem, desculpa, eu não comprei presente. Aqui é aceita cartão de crédito, tem convênio com a prefeitura e o sindicato alimentício, tem aquele diário próprio e tem muita opção. Olha aqui, nesse cantinho da cozinha, tem presentes a partir de R$ 1,00. Essa história, ah, esse ano eu não vou dar presente pra ninguém, que eu tô duranga, R$ 1,00, gente. Vamos combinar que a gente acha até no cofrinho R$ 1,00, né? Vem aqui, compra o presente, eles fazem um embrulho maravilhoso, tá? Nesse cantinho da cozinha tem presente a partir de R$ 1,00. E aqui nessa parte de acessórios, olha aqui, eu tava falando com os meninos daqui. Esse aqui é um porta-retrato, não é um mimo você pegar uma foto de quem você ama, põe aqui, olha. Sabe quanto custa esse porta-retrato com a foto que você quiser colocar? R$ 2,90, gente. Olha só, eu só de vir fazer a matéria já tinha um monte de coisa que eu preciso. Já peguei um pó compacto. Com base. Com base. Ele é com base? Com base. Ah, eu adorei. Olha a base. Olha, rímel com... Eu já peguei um rímel pra mim com espelho. Tem perfume importado. Porta-cartões. Olha só, é um presente bacana. Você dá pra quem você trabalha, pro teu chefe. Olha aqui, palette de maquiagem, né? Olha, esse aqui tem até com coração. Os preços são incríveis, gente. Olha aqui, Vitória Sixt, tem creme e colônia maravilhosos. E esses colares? Olha esse colar aqui, ó. A Salete queria até que eu pusesse em alguém. Olha aqui, que lindo esse colar. Muito lindo. Muito lindo. Valoriza a roupa. Olha esse. Esse é demais. Olha só. Tem pulseiras. Esse broche me lembrou... Ai, me lembrou um broche lindo que minha mãe tinha. Maravilhoso pra pôr num vestido, pra segurar um decote. E todos esses corinhos que estão na moda. Tem... Ai, tem do Espírito Santo. Tem tudo. Eu quero levar um pra mim também. Só fazendo essa matéria, eu já achei que eu gostaria de ganhar com preço muito bom. Uns cinco presentes. Então, vem aqui na Salete. Vem aqui na Bete Shalom. Aqui você tem óculos, tem boné, tem roupa de maquiagem, roupa de ginástica. Tem piscina, roupa de praia, de piscina. Olha aqui um presente que é bacana você dar, olha. Vem um chaveiro, uma caneta, uma calculadora. Não, se você andar aqui, olha, vou achando, vou achando. Olha aqui. Tem roupa de cama, roupa de academia. E aí você vai andando aqui na Salete, você vai achando muita coisa. Até terno pra criança tem. Tem a sessão infantil, masculina. Aqui tem mochila, se você quiser comprar já o presente de Natal e já unir com o início das aulas. Dá aquela... Não, e a Salete não tá fraca, não. Sabe essa caceirinha que ela tá aqui, olha. Tem outras cores. Quantos, Salete? R$ 29,90. R$ 29,90. Fala a verdade. Diante disso tudo que a gente oferece aqui na Bete Shalom pra vocês, com a facilidade de comprar e tudo mais, a gente só pode desejar uma coisa pra todo mundo, pros clientes, amigos, parceiros. Bora lá? Feliz Natal! Nós assistimos a tenda da Cida. E adoro! Uh!